Oi turma, tudo certinho? Bom, ocorreu um probleminha aqui, certo? Mas eu vou estar indicando para vocês aqui o melhor caminho. A câmera superaqueceu e acabou apagando. E quando isso acontece a nossa vontade é voltar tudo de novo para gravar para vocês. Mas como não vai dar, então a gente vai explicar aqui o melhor caminho, o melhor trajeto, certo? Então a gente também está fazendo esse primeiro trajeto pela primeira vez. Para que você não passe por dentro de São Paulo, caso você vá para o Paraná, caso você vá para Santa Catarina, para outros estados, ok? Então assim, depois de São Paulo, quando você entrar em São Paulo, na divisa, você vai seguindo. Você vai sentido Jarinu. Você coloca aí, talvez, no seu GPS Jarinu, né? Então, saída 36B. Quando ele estiver dando para você seguir direto, você entra na saída 36B. Eu vou colocar aqui o nome da rodovia, que você vai entrar na primeira rodovia, na descrição. Eu vou explicar para vocês aqui todo o passo a passo. Está também na descrição. Então, você entrou na 36B, você segue direto. Vai andar aproximadamente mais 4 ou 5 quilômetros, aproximadamente. E aí você já pode, né? Se você colocar o local que você está querendo no estado, quando você entra na 36B, ele já vai mudar o trajeto. Mas aí você vai por Jarinu. Você vai seguir, depois vai pegar a saída 87, certo? Saída 87, sentido Jarinu. Vai subir uma ladeirinha, vai pegar o viaduto, uma trincheira, né? E segue direto. E aqui você vai cair nessa rodovia aqui que a gente está indo aqui agora. Beleza? A gente teve informações que esse é o melhor trajeto. A gente teve uma orientação de um profissional da área aí, ó. Né? De via. Então. Trazendo aqui para vocês também. Eu estou vindo pela primeira vez. A princípio, anda. Está andando, né? Infelizmente aí, a gente veio de um contraste, né? A gente estava num frio muito grande. E agora a gente já pegou um calor que está superaquecendo a câmera e ela está desligando por questão de segurança. Mas aí, ó. Eu acho que aqui já é um bom caminho. Caso venha desligar ou tenha alguma coisa. Porque eu não sei até onde a gente gravou, né? Não sei até onde. Mas aí, provavelmente, se você viu a gente repetindo alguma fala aqui, então é porque a gente não sabe realmente de onde paramos. Agora está fazendo 26 graus, mas a sensação é outra, tá? A gente já passou por um pedágio que custa R$9,20. R$9,70. R$9,70? R$9,70. Tirei R$0,50 aí do meu bolso. E aqui a gente vai seguindo, sentido Jarinu. Jarinu, né? Isso. Diz que é melhor do que por dentro. Assim, se você for passar em São Paulo, for dar uma passeada, fazer alguma coisa, então vale a pena você ir direto mesmo. E assim como é a minha primeira vez, eu gosto devagarzinho, sem pressa. Aqui parece que tem uma duplicada. Se eu ouvir um som aí de um ventilador, é o ar aqui que está direcionado. Olha aqui. Só que você não vai entrar. Vai entrar em Jarinu? Não, agora a entrada em Jarinu, você vai seguir direto, certo? É quem vai para Jarinu. A gente segue, ó. Direto, tá vendo? Tá vendo? Pronto, e aqui, ó. Para não entrar para Jarinu. Assim, tem o trânsito, né? Mas, não é algo assim que tenha muito engarrafamento. Tá fluindo, né? O trânsito flui. Compro descartável. Aqui é a rodovia Edgar Máximo Zambolto. Olha lá, gente. Que misericórdia. Deixa o mais velho passar, meu amigo. Gente. Isso vai ter uma faixa de sonor. Disse ou não, mas ali ele podia ultrapassar e deixava o rapaz. Mas, para que isso produzia a unha vida? Não sei não. É porque tinha um carro quebrado lá em cima. Olha. Já sabia. E aqui a gente vai seguindo, galera. Rapaz, eu... Em Minas Gerais. Eu estava em 120, 130. E aí, fui fazer uma ultrapassagem. Eu vi um fusca lá atrás, vindo. Fusquinha vinha branco. Eu aí falei, dá tempo. E aí, quando eu joguei, rapaz. O fusquinha estava colado em mim. Ele parou do meu lado aqui. Eu aí falei, vou dar uma acelerada e me sair. De quem disse? Até hoje eu piso. Pisei, pisei, pisei. Botei terceira, quarta. E troquei mais de nada. Eu falei, é, rapaz. Deixa ele passar. E passou. A gente se engana, né? A gente pensa que dá. Não dá, não. Ali está com o motor... Tinindo. Mesma coisa agora aí, ó. Acelerou. Quilômetro 67. É, tem alguns caminhões que vêm por aqui. Não sei se... É mais econômico em questão de... Pedágio. O pedágio desses bichos... A gente reclama de nove. Setenta, dez reais. Vê esses bichão aí, é caro. Eu vou até observar da próxima vez que eu passar. Quanto é. É por eixo, né? E é dois pedágios que ele deixa de passar. Já é um dinheiro. Agora, por que cobra mais caro em questão de... Carro pequeno, carro grande? Porque eles falam que... Tem um desgaste da rodovia, né? Um caminhão, um carro grande. Eles falam que isso é para a nossa melhoria, para o nosso bem. Realmente é, em partes é. Eles falam que cobra um pedágio para cuidar da rodovia. Sendo que... Eles querem falar assim, ó. O governo não é capaz de cuidar da rodovia. Você me dá... Que eu vou cuidar. Agora eu tenho que cobrar desses cuidados. Aí cobra a gente duas vezes, entendeu? Porque eles também pagam o governo. Sem contar que podia fazer uma rodovia melhor, né? Você vê nos outros países. É uma pista bem feita. Que você normalmente vê buraco. Ah, vocês... É raro abrir um buraco. Só quando tem alguma catástrofe. Assim mesmo, né? Claro. Eu não estou muito por dentro sobre outros países, não. O que eu vejo é o asfalto. Quem faz é o governo. Não sei se tem pedágio, não. E se tem, é realmente bem feito. Que a gente acompanha aí, vê. As rodovias à noite você dirige tranquilamente. E não é só a estrutura, né? Infraestrutura. É a questão também do... Da segurança, né? Segurança, saúde. Aí já tem um... Um posto de ambulância, né? Apesar que saúde é paga. Mas eu acho que num caso extremo desse aí. Então as rodovias é... É bem cuidadas por isso. Se você observar até países que é... Que é menos desenvolvido que o Brasil. As rodovias são... São melhores. Mas no Brasil é assim. Deixa um buraquinho pra próxima eleição. Senão se fizer tudo... Como é que vai pedir voto? É... Não, aí fiz aqui. Dá pra buraquinho, ó. Aí tá... É igual a... Poço. Pra quem encana a água. Se ganha, volta aí abrindo o poço. Aí se encana a água, pronto. Mas eu sou insatisfeito, galera. Com... Com pedágio. Eu não... Não aceito muito pagar pedágio. Eu pago porque não tem jeito. Tem que andar dentro da lei, né? Mas não sou a favor, não. Já pago em PVA. Aí é... Fiscalização aí pra... Os caminhões. Concordo muito. Agora ficou livre aqui, galera. Ó, tá vendo? Ah, é bom. Aqui, aqui. Só esse pouquinho que a gente já andou aqui. Já tá maravilhoso. E aí a gente vai entrar... Na... Um rodanel. Mas aqui no vídeo eu vou fazer e ter o cuidado de colocar, certo? O nome de cada trecho desse aqui. Esse vídeo eu vou... Vou tentar dar uma caprichada aí pra vocês. Vou me esforçar. Aí tem esse aqui, ó. É bom porque vai guardando, né? Campo Limpo, Jarinô. E o nome da rodovia é... Rodovia... Edgar... Máximo. Edgar Máximo. Você joga aí, Rodovia Edgar Máximo... Zamboto. Aí você vai vir pra aqui. Aí se vocês quisessem... Pode até colocar já... No trajeto já coloca esse nome aí. Que vai vir pra aqui, né? E aí é só direto. Até agora é direto. Aí retorno aí pra Jarinô. Mas você continua seguindo. E aí vai vir aquele horário que a gente gosta demais. Que é o horário... De... Meio dia. O horário de meio dia... Muitos carros param, né? A maioria... É exigência das empresas. Ah, você tem que parar meio dia pra... Onze e meia para pra... Almoçar. Aí nesse momento a gente aproveita, né? Porque aí não tem tanto... Tanta dificuldade, é menos carro. Na hora de ultrapassar... E aí a gente segue, ó. Direto. Não entra. Kilómetro 59. Da Edgar... Máximo... Zambuco. Aí, ó. Atibaia. Tem um retorno aqui. Da Atibaia. Tá ali já rodando, né? Será? E aqui tem... A gente vai pegar a esquerda, né? É, a gente vai pegar aqui, ó. Se liga aí, galera. Aqui é duas mãos. Passa por cima... Da ponte. Ponte, viaduto, trincheira. Pronto. Agora a gente sobe aqui, ó. Na tensão. Porque se a gente... Perder a tensão, a gente descia. E aqui, cada erro é uma consequência. Pra fazer o retorno, pra voltar, é difícil. Então, assista esse vídeo. Pergunte, tire suas dúvidas. Que estamos aqui pra esclarecer todas elas. Caso você não saiba. Se eu não souber, eu vou buscar a informação que eu vou trazer pra todos vocês. Pronto, tá aqui, ó. E agora sempre reto. E agora sempre reto. Aqui vai ficar uma faixa só. Ethanol 369. E aí a gente vai seguindo aí. E aí o GPS, ele já te coloca certinho aí, viu? Km 555 Sul. Trans. Leque. São Paulo, 43 km. E aí o que você achou melhor, achou, não foi que andou mais, né? O lá é que está muito melhor para mim. É. O que você achou melhor, não é? Não é? Vamos lá. As frutas aí, ó. Aceitamos cartões e pix. As frutas aí, ó. Vai acompanhando aí, viu, gente. Você botou já pra Paraná? Tá igual, né? Na verdade, o importante aqui é sair do rodanel, né? Já saindo aí. Ou, caso você queira ir pra outro destino, é só colocar a localização que você quer. No meu caso, estamos indo pra Paraná. Tivê-o. Então, é só lá. Tá igual. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa faixa adicional aqui é aproveitar e ainda melhora, né? Para que o trajeto ele desenvolva mais rápido. Não correndo, no limite da rodovia, né? Vamos lá. 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 Você compra no Mercado Livre e abre lá, tá lá, Cajamar. Demora, é um dia, é dois dias, é Cajamar. SP354. A Cajamar. A Cajamar. A Cajamar. 60 km por hora. A Ianguera direto e Cajamar. A gente vai pegar a bandeira antes. Não é? A Cajamar. 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 Vai a rodovia de Bandeirantes Outro lado A gente passa aqui e segue direto Lá vamos nós A gente passa aqui A sede né Ah sim E assim eu vou buscar mais encomendas Se demorar Mas ainda galera É o melhor lugar Para se comprar Não se merecendo Os nossos drops Marketplace Por aí a fora Quer dizer não deixa de ser né Um drop Mas tem aqueles drops menores Não deixa de ser um né Então Mercado Livre ainda é o melhor lugar Tem muitas Tem muitas Empresas né E vendedores Que são pequenos dentro do mercado livre E as pessoas tem medo Tem um receio de De comprar E agora aí Para lá né As pessoas tem um receio De comprar pelo mercado livre Mas o mercado livre Mas o mercado livre ainda é o melhor lugar Mesmo que seja um vendedor assim Com baixa reputação Eu não gosto de comprar naqueles que Não tiveram venda nenhuma E eu estou errado por causa disso Como é que vai Aí ele joga Fazer o que né Se eles são grandes E a gente não pode ficar Então Ainda é o melhor lugar Para se comprar Mais confiável Ah o Cabralá Só fez duas Três vendas Pode comprar O dinheiro fica preso É um dinheiro seguro né Se você não recebeu Você relata que não recebeu Pronto E aqui está Vinha Anhanguera Essa concessionária aqui É a CCR Metrô né Ou não Aí roda o Nelca 12 km Então a gente vai seguindo Mãozão Mãozão Vamos lá Vamos fazer uma faixa adicional aí Que vai nos ajudar muito No chão parece que é óleo, né? Mas é a pintura, alguma coisa que eles colocam nas rachaduras da pista Tipo uma bola, né? Interessante O meu visto tá ficando armado É, não tem noção de nada É, não tem noção de nada Eu lembro que eu tava passando ali pelo rodoanel Me levantou um guarda Do meio do mato E mirou um negócio de... De velocidade O medidor de velocidade Rapaz Eu falei o que é que esse cabra tava fazendo aí, ó Do nada ele aparecia Agora chega em faixa adicional Rio Juquerim É da Jequiti Juquerim Ah, se todas as pistas do Brasil fossem assim, desse tamanho Perus, Osasco Colvilho Colvilho? Vamos aqui Último retorno antes de um pedágio Dá tempo de voltar Dá uma das pistas E aí Escreve o direito Juizinho 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 Crédito, débito ou aproximação? Área trindade Área trindade Ó Ó E aí E aí Tudo bom? Tá da última Aqui? Na faixa de cima Pode ser aqui? Pode? Que confusão 52 porque ta mais pitadinha O que é? 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 Melhor, né? Ô diesel Já é aquela lá na frente, né? Aí, ó Saída 23, isso mesmo, rodanel Pronto Do jeito que me explicaram Tá vendo como é fácil? Quem conhece, conhece Sim É É É É Os imigrantes são em Chieta E aqui tem imigrantes em Chieta E aqui tem um turno CCR Rodanel Que sequinho Já já o trânsito vai ficar mais lento Mais calmo E aqui tem um turno